Eu acho que essa foi uma pesquisa desenvolvida entre 2021 e 2023. Como você comentou, eu trabalhei com entrevistas biográficas e essas entrevistas passaram por processos tanto de reconstrução, em que eu tento retomar e refazer uma escrita de certa forma cronológica a partir do que eles trouxeram, e também um processo de análise crítica e temática, em que justamente a ideia é encontrar padrões, é ver o que eu posso encontrar de comum e de particular nessas biografias, pensando que eu estava tentando ver tanto nesse nível que você comentou da subjetivação, de como esses jovens se entendem como agentes políticos e como sujeitos, mas também como eles são atravessados, ou o que eu chamo de interpelados, por discursos que vêm de um nível institucional, que pode ser o nível da família, das redes sociais, dos discursos políticos. E aí, durante elas, quando eu fui olhando para as trajetórias, uma primeira constatação foi que eu fui ao encontro de trajetórias muito diferentes entre si, não só no contexto alemão, como também no contexto brasileiro. Histórias muito diferentes de percursos que levaram esses jovens ao encontro do que eu vou chamar das direitas radicais. Mas, por outro lado, existem alguns elementos que foram parecidos nesse sentido da convocação, como foi o primeiro momento que eles foram ao encontro, e isso aparece de uma maneira muito forte as redes sociais. Os primeiros convites foram feitos, de participação de manifestação, de participação em grupos, eles aconteceram pelas redes sociais. O que não quer dizer que a formação das condições para que eles se identificassem ou quisessem participar só viessem das redes, mas, de fato, as redes foram importantes. Mas, no caso brasileiro, a gente tem isso acontecendo, temos um ciclo, mais ou menos, em 2018, 2017 e 2018, que costuma, que a gente associa com as eleições de 2018, que foram momentos que estão pontuados pelos jovens brasileiros como momentos de virada, em que eles entendem que essa identidade conservadora passou a ter espaço na cena pública. Por outro lado, quando você vai para a Alemanha, o momento muito mais importante e impactante foi a pandemia de Covid. Para eles, eles traziam muito uma questão de que a ideia de que o Estado controlava o comportamento deles, ou seja, podia estabelecer ali as medidas de isolamento e a falta de possibilidade de participação, porque lá o isolamento, de fato, aconteceu e atingiu todas as classes de uma maneira muito mais ampla. Isso foi um dos motivadores da entrada deles nesses movimentos. Então, você tem momentos bem diferentes e aí você também tem agendas, que vão se destacar de maneira diferente no Brasil e na Alemanha. Você tem agendas comuns? Eu vou aqui me estender qualquer coisa. Não, pode se estender, Beatriz, porque está ótima a explicação. Tá. Então, por um lado, o que eu identifiquei em termos das agendas? Você tem algumas agendas que são muito parecidas no sentido, identificar principalmente as agendas que estão ligadas à ideia de uma preservação da família e a ideia de que a família seria uma instituição que está sob ataque. E aí eu sempre destaco o que eu acho importante e eu não questiono de maneira nenhuma a importância da família, né? Tanto quando você vê pesquisas sobre juventude, sobre a questão da participação, do comportamento político da juventude, a família é identificada como uma fonte importante referencial, né? Então, não é um questionamento sobre as narrativas que falam que a família é importante, mas é a ideia de que essa família, ela é, ela está sob ataque e que, de certa forma, a centralidade que existia antes na família, ela não acontece mais e ela está sob ameaça. Então, isso foi uma coisa comum que apareceu na Alemanha e no Brasil, mas que tem traços muito particulares, porque quando você olha para o caso brasileiro, você tem, simplesmente, você pode ver uma ideia de que, por exemplo, eles fazem muito uma metáfora de que o Estado não deveria ser pai. Então, uma questão também de uma sobreposição da estrutura familiar para a estrutura do Estado, né? E o que isso significa? Que, de certa forma, o Estado não deveria ter a autoridade para regular, mas que, sim, o próprio pai, ou seja, dentro das famílias, a organização, né? A ideia é que as relações são baseadas no amor e no dever e que, ali, sim, você pode ter relações de controle, mas esse controle não deveria vir do Estado. No caso alemão, é bem diferente, porque se admite, tem que o Estado deve sim controlar. Existe uma expectativa que o Estado de bem-estar social continue sendo aquele que provém para as famílias alemãs. E aí, a questão da família aparece muito mais numa diferenciação entre o que seria uma família que merece o cuidado do Estado, e, nesse caso, seriam as famílias alemãs que são famílias originais, e outras famílias que são identificadas enquanto as famílias imigrantes. Então, isso, acho que o que eu estava querendo dizer é que, por mais que você pegue e tenha um elemento comum, vamos dizer, essa ideia da família sob ataque, muitas vezes, baseado na ideia de movimentos, como o movimento feminista, ou o movimento LGBT, que é ele a mais, ele ataca essa instituição, quando você vai para o contexto particular, esses desdobramentos não são os mesmos, ou seja, você tem discursos que vão se modificando de acordo com os contextos particulares dos países. E isso também acontece de uma maneira bastante impactante numa agenda que se destaca muito no Brasil, que é a defesa do armamento civil, que não existe, né? Ela é praticamente nula na Alemanha. Não existe, né? Nos jovens que eu entrevistei, nenhum deles trazia uma defesa do armamento. Enquanto que, no caso alemão, a gente tem como uma agenda, né, muito em destaque a questão, a defesa de políticas anti-imigração, de controle da imigração. Não é, de maneira nenhuma, uma questão no Brasil. Mas aí você acontece, né? Nesse caso, eu acho que tem um pouco, é o movimento reverso. Apesar de serem agendas muito diferentes, talvez a gente consiga identificar uma normatividade comum, né? Porque quando você vai destrinchando os argumentos a favor do armamento, você tem a formação, né, de uma categoria, que hoje em dia eu estou explorando, inclusive, né, na minha nova investigação, que é a ideia do cidadão de bem. Que é esse grupo que deveria, e que deveria ter o direito, que deve ter o direito de se armar para se proteger contra aqueles, né, que podem ser os bandidos. Então, você tem também a formação de uma ameaça, e essa ameaça se torna uma questão de segurança, né? E aí, nesse sentido, que eu acho muito semelhante, porque quando você vai para a Alemanha, você tem a ideia, né, que eles até usam o termo dos imigrantes como culturalmente estranho. E isso também é uma categoria, né, que eles teriam, eles não se integrariam à sociedade alemã, e que, de certa forma, eles também, né, no limite, e isso é super interessante, porque isso entra até numa pauta feminina, né, na questão do... de outra agenda, que eu também escuto, que é a questão do antifeminismo, mas é a ideia de que as mulheres também estão ameaçadas, né, por homens muçulmanos. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é, são pautas muito diferentes, mas também estão baseadas na ideia de que existe um outro que é ameaçador, e que, diante desse outro, algum que dá, né, um grupo deveria ser protegido, e esse grupo, né, esses jovens que sentem parte desse grupo, que deveria, né, ter acesso, ter direito, mas, como eu disse, no caso, né, no caso brasileiro, por mais que você fale da regulação, a ideia é que o sujeito pode fazer justiça com as próprias mãos, e no caso alemão, não. O direcionamento é, eu espero que o Estado regule a imigração. Eu espero que o Estado regule a imigração. Eu espero que o Estado